E aí pessoal, Fábio aqui na área, continuando o Detonado de Valkyrie Profile 2, Silmeria, eu já ia chamar de Lenny, toda hora eu confundo. Bom galera, vamos lá, a gente terminou aqui essa dungeon opcional, quando a gente termina a gente tem que voltar aqui em Coreanda, tá, e falar eu não lembro com quem, mas enfim, a gente vai verificar aqui isso, no Detonado aqui que eu tenho galera, tá, informando isso, mas eu li já tem um tempo, então eu não vou parar pra ler, esse aqui é um vendedor, não creio que seja com ele não, né, ela me deu um ovo, né, vai que ela me dá outro, tá, acho que é esse cara aqui, ou é o cara ou é a mulher, vamos ver, é, take this, ele vai me dar alguma coisa, tá, era ele mesmo, vou ver a mulher, tá, pelo simples ou não, vou falar com o vendedor, tá galera, porque de fato eu não me lembro, mas é aquele cara ali, tá, é, o vendedor, ele vai tá vendendo itens aí, vou só dar uma olhada aqui nas runas, eu quero comprar esse carta-venta aqui, pelo menos um, pra ver se eu já aprendo alguma coisa com ele, não, ok, peraí galera, se eu só vim parando aqui, é uma dica que eu já passo pra vocês também, tá, câncer check, paralisia check, tá, não, não é esse não, é o poison check, ou não é aqui não, deve ser lá em solde, então é isso, não precisa entrar em lugar nenhum não, tá, quem a gente tem que falar, tá, tá aqui do lado de fora, pelo sintonô, deixa eu falar com essa menina também, né, vai que, é, beleza. Bom, a gente precisa voltar lá, uma pra repegar aquele item e outra, porque se a gente não voltar lá, vai ter uma continuação nessas quests, entendeu, essa aqui da Ascent Forest, e acho que uma outra, elas tem continuação, mas você tem que voltar e falar com os NPCs, ou voltar no local onde você inicializou aquela quest, normalmente é assim, bom, e isso também tá sendo informado lá no detonado, eu dei uma lida, né, tipo, eu passo da fase, depois eu vou lá dar uma lida, eu tinha que ler primeiro, mas eu acabo fazendo o encontrado. Tá, galera, uma coisa que eu esqueci, depois eu fui lá ler no detonado, aqui em Vinnorga, a gente tem que comprar um mapa, tá, porque aí a gente pode ficar, é, voltando lá pra solde, sem precisar passar, é, pro catene, né, catene planes, enfim, passar praquele local que a gente tem que ir andando, até chegar do outro lado do mapa. Então, vá lá na, na loja e tal, e compra esse mapa, acabei esquecendo, na verdade, nem, nem lembrava, nem passo na minha cabeça. Aí, daí, fui dar uma lida no detonado, nessas partes, né, que até então não tinha parado pra ler, e aí li essa parte aí do, do mapa. Ó, só vim aqui, mapa, deixa eu ver se é aqui o mapa. É aqui, ó, só comprar, tá, compra esse mapa aí. Ó, tem que botar pro lado, eu sempre esqueço desse pequeno, grande detalhe. Ó, lá, encontrar, galera, deixa eu ver aqui o que esse camarada vende, que eu, eu, talvez eu vou, talvez eu vá precisar de alguma escolha, deixa eu ver. Pô, não, né, não sei. A próxima donja, galera, deixa eu ver. Ai, peraí, deixa eu ver. Tá, acho que eu vou comprar esse aqui, ó. A próxima donja tem, tem, a maioria dos bichos lá, né, eles dão, 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 pôs, um tal, e é bem provável que eu preciso disso. Confusion não, silence não, freeze também não, paralise não, stone acho que eu já cumpri alguma coisa, então por hora, esse trancelar também. Tá, por hora é só esse aqui mesmo, tá, aconselho a comprar também, também se eu não quiser ficar tomando pode deixa eu aproveitar aproveitar galera deixa eu vencer aqui que tem o Poison check deixa eu ver Crazy check, Confusing, Winger, Healing, não sei que mostra essa mas a gente tá então é lá em Soul mesmo a gente vai ter que dar um pulo lá em Soul você vê que eu acho que eu só vou mostrar galera acho que eu nem vou criar isso para mim se eu não conseguir criar para os quatro personagens eu nem vou criar tá esse cara aqui a gente vai ter que voltar e falar com ele mas depois a gente passar na próxima dungeon opcional que é para onde eu tô indo tá mas eu vou estar mostrando aqui vamos lá é eu só não lembro qual o botão tem que apertar um botão aqui pra ver tá é aperta no meu caso aqui galera é o bola tá é na verdade é o B no meu controle né mas acho que esse aqui significa bola aí você põe para o lado tá você vai lá para Soul né não dá ok não fui para Soul né não não entendi é bom eu não comprei a bosta do mapa porque que eu não tô entendendo é bom eu não tô entendendo é bom eu não vou perder tempo com isso não galera deixa eu voltar pra cá eu vou parar pra lutar não tá galera senão o vídeo vai se tornar longo né eu quero inicializar a a outra dungeon opcional ainda nesse vídeo bom pretenda né só achar que for grande o vídeo aí eu faço no próximo vídeo que ainda vou mostrar também como é que meus personagens estão e eu dei uma opada aí e tal e é interessante que eu mostro isso para vocês é uma dica também ah vamos lá o bom que alguns ficam no alto é só passar correndo eles não conseguem alcançar a gente não ó foda né tu comprar um negócio e eu faço não funcionar que bom o olho eu não comprei não comprei sim e se ele aqui eu nem sei os trabalhos do mapa fica ah tá lá MAPA of the west lens o L ideas lending assistant? sei lá como é que chama both Bom A dica que eu vou dar, galera Essa dica tá no detonado, tá? Não é uma dica minha, não Aliás, a maioria das dicas aqui, eu acho que eu aprendi Com detonados aí da vida Nossa, Mitakuji eu aprendi jogando Sozinho, mas A grande maioria não, a grande maioria foi Com detonado Essa dica aqui minha foi o detonado Eu já nem lembrava, tava lendo o detonado E aí o detonado mostra essa dica Que é o que? Você tem que vir aqui, ó Ah, só falta me dizer que não vai mostrar Puta que palha, é sacanagem Legal, não vai mostrar Bom, galera, se eu não me engano Esses itens aqui Eu não sei qual item, né Mas esses itens aqui Vai ter o poison check Entendeu? Vamos supor que fosse esse aqui, né Aí você precisaria ali De três School receptáculo Dois broken amuleto E dois black crystal, né Aí é aquele esquema Você tem que vir aqui, ó Vender esses itens Três desse Dois desse A outra que eu já nem sei Tá, e duas do outro aí Que eu não vou lembrar Ah, já sei, deve estar aqui Você deve ser Dois broken amuleto Dois broken amuleto Aí você vende, tá? Eu não vou fazer isso agora Eu não pretendo usar esse Não sei bem, tal E tem que também comprar Eu acho alguma coisa Não sei E tem que ter dinheiro, tá, galera? Eu tava tentando comprar uma espada Eu tinha Eu tinha feito esse esquema aqui, né Vendi os negócios e tal Aí a espada aparecia pra mim Mas eu não conseguia comprar E eu me perguntando por quê E tava na cara, né? Eu tinha três mil E a espada era seis mil Ou seja, a matemática ali Não tava batendo, né? Eu não tinha dinheiro suficiente Eu fiquei me perguntando Por que eu não posso Contrar essa merda? Eu até depois Na edição eu coloquei, né? Eu coloquei alguma coisa lá Um texto, né? Me zoando Porque, porra Tem que ser muito boa Eu sou muito desatento, galera De vez em quando Eu faço umas coisas Que até eu me Eu surpreendo Então tá aí Acho que aqui em Soul, tá? Você pode criar É... Criar... Se conseguir Criar uns quatro Poison check E coloca nos seus personagens Por quê? Vai ajudar bastante Nessa doja personal Que lá Os bichos usam muito Poison É... Nos personagens, entendeu? Então... Eu aconselho a você Ir um pouco preparado Em relação a isso também, né? Pegar aí uns quatro Poison check Ou... Dois O que você conseguir fazer, tá? É... Como eu falei Quando eu voltar aqui Na parte do mapa Antes de a gente ir lá pra dungeon Eu vou mostrar aqui Como é que estão os meus personagens O que é que eu já aprendi Então Quem estiver acompanhando Se alguém for ocupar Esse detonado no futuro Né? Eu não sei Mas acompanhando Vai ver diferença Né? Vai se perguntar É, pô Por que que ele tá com Tá com isso? Tá assim? Tá assado, né? Aí é interessante Que a pessoa que tá fazendo O detonado Ela mostra Né? Senão Não complica Mas é fácil de deduzir E essa aqui É a dungeon opcional Tá, galera? Então vamos lá Como eu falei Vou mostrar meus personagens Tá vendo aí, ó Level 13, 12, 12 Aconselho, galera A upar pelo menos Até o level 12 Antes de vir pra essa dúvida Eu usei Esse local aqui Nesse Ascent Forze Pra ficar o pano Tá? Ele já tava Próximo do 12 Nem demorou muito Entendeu? Aproveitei também Galera E coloquei os outros personagens Que eles irão voltar Depois No final desse capítulo Que eles vão voltar E eles estavam Com o level muito baixo E eu cheguei Pelo menos No level 12 Tá? É Acho que dá pra mostrar Deixa eu ver Estatus Acho que dá pra mostrar 13, 12, 12, 12 Esse aqui Eu botei no bonde Ele tá no 11 Mas eu foquei Ah, o Mitha também Mas já me arrependi Eu tive de ter colocado O Alm, né? Mas ó Esses dois aqui Que são os personagens principais Aí eu elevei pro 12 Tá? E ela, no caso Ele também Tá bom? Agora vamos as skills Principalmente o warrior O warrior tem mais skills Eu já aprendi aqui, ó Fortify Fist Tá? E resiste Ali embaixo Ele tá learning skills Vocês vão saber O que precisa Pra aprender as skills Tá vendo? A roupa azul E aquele símbolo ali Tá? Roupa azul e o fogo Roupa azul e o raio Não tem mistério não E eu já mostrei Como é que faz A mental boost Não serve pra fight Claro Mas enfim Eu acabo aprendendo mesmo Então Roupa azul ali E aquela Eita, olha Que essa é uma bola Tá? Aí pro lado Eu aprendi aqui, ó Mighty Blow Tá? Esse Mighty Blow E Break Up Só dá pra aprender Por enquanto Com o warrior Porque o warrior O símbolo da espada dele É azul Não dá pra aprender com ele Os outros personagens Por enquanto não Mas depois a gente vai pegar Por numa runa Com o símbolo de espada Uma runa azul Com o símbolo de espada Aí a gente vai conseguir Aprender essas coisas Aqui também Tá bom? Então tá aí Espada Espada lá É raio E o bonequinho Pra baixo Aquilo ali Acho que é a luva Se eu não me engano Espada Esse troço aí Que parece uma shuriken De maroto E bonequinho Pra baixo Aprendi também Survivor Tá? Tá aí Como é que aprende Reflect Movement Que é bem fácil Só botar o raio Lá pertinho da bota Do ladinho da bota E pronto E first edge Aprendi também Vocês estão vendo aí Como é que aprende Aprendi o tal de Biche Blue De gin Jun Não sei lá Não sei nem como é que Procurar essa bosta Tá aí Eu preciso da espada Então só o óleo Por enquanto vai aprender Unholy Purify Unholy Purify Galera É Eu não sei se A gente vai encarar uns bichos aqui Que só dá pra atacar Com É Com Espadas Que tem algum tipo De dano mágico Ou com o próprio mago Infelizmente Não dá pra atacar De outra forma Você vai tentar acertar E vai fazer um barulho Esquisito E o inimigo vai negar o dano Porque é tipo um fantasma Eu não sei se Esse um rolo aqui Tá vendo? Neighbor attack With massilia F7 against Unholy Unholy Mas não lembro se Unholy Seria esses bichos Tá? Porque tem uma diferença Tem fantasmas aqui Acho que é fantasma também Não sei E tem esse Esse bicho aqui Que a gente já vai ver Nessa Nessa nova danja Que a gente vai estar em E Descalimite Acrescenta poder Contra inimigos Que você consegue Ir desmontando Tipo A gente enfrentou Um caranguejo Grandão Essa parada Se eu não me engano Contra ele É bem útil Tá? Mas enfim Tem muitas Esquisas aqui Que elas são bem Úteis Na maior parte Do tempo Não serve pra nada É... Tá... Então é isso Se eu não me engano Acho que eu não aprendi Nada além dessas aqui Tá? Então é isso aí Foram as Esquisas que eu aprendi Bom galera Desisti Fazer uma edição Aí Encerrando esse vídeo Aqui Das explicações É... Antes de prosseguir Aqui na Dungeon Turn Mining O que eu vi Acabou ficando Muito grande Fiz as edições Aqui que eu Achei que dava Pra fazer Cortei algumas Batalhas Mas ainda assim O vídeo Ficou muito grande Ficou mais de 50 minutos Então pra não ficar Um vídeo assim Enorme Ficar uma coisa Cansativa Eu vou estar A parte das explicações Do início do vídeo Eu vou estar Fazendo um corte E vou pegar Essa parte aqui Juntar lá E fazer uma espécie De encerramento Tá? Pra não ficar Uma coisa Meia esquisita Se não O corte Vai Tipo Vai Do nada O vídeo Vai acabar Tal A pessoa vai falar Ué O que aconteceu Aqui Então falou galera Vou parar o vídeo Por aqui Isso aqui é só Realmente pra fazer Um encerramento Lá no vídeo Antes da Transmine Aqui Antes dessa De eu entrar Aqui nessa Dungeon Aqui Opcional Dungeon Essa que eu até Já concluí Tá? Então falou galera Obrigado aí Aquele abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau